Oi pessoal, eu vim apresentar para vocês o meu novo brinquedinho, o meu estojo de pintura sumiê. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica. O sumiê é uma técnica muito antiga, surgiu lá na China, por volta do século II, e depois foi levada para o Japão, e foi no Japão que se difundiu mais, tanto que para mim eu sempre achei que o sumiê era uma técnica japonesa. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos aparatos. Eu coloquei um pouco de água ali naquela pedrinha, e agora eu vou moer carvão. Olha só que interessante, sumi significa carvão, sumiê é desenho com carvão. Originalmente o carvão era produzido com sementes de pêssego, de ameixa, esse eu não sei se ele é feito de semente ou se ele é um carvão industrializado, enfim. Esse estojo foi um achadinho, um grupo de desapego que eu sigo, uma pessoa colocou a venda e eu logo que bati o olho já me apaixonei e falei, tem que ser meu. E agora estou brincando um pouquinho. Vou fazer uns testes e mostrar aqui para vocês. Ali, quando a gente moe o carvão, é para obter pigmento. O ideal é que a gente fique cinco minutos moendo, para que a gente consiga extrair bastante pigmento. Eu não consegui ficar cinco minutos moendo o carvão. Então, meu pigmento ficou bem clarinho. E, olha que interessante, o sumiê é a arte do essencial. Então, são traçados únicos. A ideia é que se trace e não fique repetindo o traço em cima de traço. E se deu errado, joga fora e faz de novo. Então, é quase que uma terapia também. Daí, eu fui fazer um pouquinho, escurecer um pouquinho mais o pigmento. Acabei fazendo uma sujeirinha, espingou ali, mas tudo bem. A gente está brincando, fazendo testes e aprendendo. Originalmente, o sumiê é uma técnica monocromática, né? Eu utilizava só o preto do carvão. Mas, à medida que os artistas vão experimentando, eles vão agregando, né? Como é o que eu vou fazer? Com certeza que eu vou usar esse pincel para pintar aquarela. Vou botar muita cor. Mas, aqui, eu estou brincando um pouquinho com o original mesmo. Eu tive um contato breve com o sumiê há alguns anos, preparando uma aula. Para quem não sabe, eu sou professora de educação artística. Então, eu ministrei durante alguns anos, lecionei durante alguns anos. E sempre estava inventando moda com os meus alunos. Então, um dia, eu dei uma pesquisada e levei sumiê para eles. Só que, obviamente, que eu improvisei, né? Com pincel de escola, pincel escolar, tinta guache. Mas, foi bem legal a experiência. E, agora, eu tenho um senhor estojo, né? E eu vou trazer aqui para vocês, à medida que eu for fazendo experimentos. Olha que lindo. Esse é um descanso para a pintão. O estojo, por si só, já é uma obra de arte. Dá vontade de deixar exposto na minha casa, assim, como item decorativo. Mas, primeiro, eu vou brincar bastante com ele. Espero que vocês tenham gostado. E, se vocês gostaram, comenta aqui para mim. Porque aí, eu produzo mais conteúdos desse tipo, tá bom? Um beijão.